Fala galera da Paraíba, galera de Mulungu, alô Del Ferreira, aqui é o Fabrício Lima E os meus sucessos, toca aqui com o Del Ferreira Simão! Sucesso, sucesso de Fabrício Lima, bebê O repertório mais amado do Brasil O nosso relacionamento há tempos terminou E o meu coração pedindo por favor Pra sair e álcool consumir E são centenas de mulheres na balada Mas nenhuma tem teu cheiro, a tua cara E aquele brilho quando dava uma risada Por mais que eu tente esquecer você Está recente pra eu te vencer E outra pessoa me envolver Será que eu serei capaz de encontrar no rolê Alguém melhor que você Alguém melhor que você Que me beija na tapa, na cara que rola na cama Alguém melhor que você 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 E álcool consumir São centenas de mulheres na balada Mas nenhuma tem teu cheiro, a tua cara E aquele brilho, quando dava uma risada Por mais que eu tente esquecer você Está recente pra eu te vencer E outra pessoa me envolver Será que eu serei capaz de encontrar no rolê Alguém melhor que você Alguém melhor que você Que me beija na tapa, na cara que rola na cama Que fala que me ama Que fala que me ama Será que eu serei capaz de encontrar no rolê Alguém melhor que você Alguém melhor que você Que me beija na tapa, na cara que rola na cama Que fala que me ama Que fala que me ama Que fala que eu serei capaz de encontrar no rolê Que fala que eu serei capaz de encontrar no rolê